Música Vamos por partes, né? O produtor da Espanha, nós nos encontramos em uma feira de vinhos em Barcelona. Ironicamente, nós tínhamos percorrido a região da Rioja, visitando 12 a 15 produtores, procurando entre esses produtores, algum que tivesse uma linha bastante completa, como de vinhos, que tivesse branco e tivesse uma linha completa de tintos. E encontramos o que buscávamos como produtores especialistas na Rioja, como um que tem uma predominância de Garnatia, outro que faz um vinho só, mas o de linha completa não o encontramos na Rioja. O que encontramos era um pouco grande para nós. Ao final dessa viagem de prospecção na Rioja, fomos a uma feira em Barcelona, onde então tivemos a grata surpresa de encontrar este produtor, Fica Bandeirinha, que tem a linha completa, tem preços bastante competitivos, os vinhos são impecavelmente elaborados e tem um tamanho que combina com a nossa computadora, então resolvemos fechar um acordo comercial. Bom parceiro, né? Isso, tem se revelado um parceiro importante e a qualidade está sendo reconhecida. Estamos trazendo a cerca de um ano e meio, já tem vários restaurantes no Brasil. Agora, me fala do argentino, que eu fico encantado com essas uvas italianas, que ele faz lá, sem madeira, que mostram bem o perfil da casta na Argentina, né? Tem toques diferentes. Nós, há dois anos atrás, decidimos fazer uma reformulação do nosso portfólio de vinhos argentinos e fomos à região de Mendócia. Nós visitamos então o produtor Ricardo Santos, que já tínhamos visitado em 2003, aliás, cujo vinho tínhamos gostado muito em 2003, mas ele estava para fechar uma pequena exportação para o Brasil, que acabou não se concretizando. Então, nessa ida à Mendócia Moura de 2013, nós, dez anos depois, conseguimos então contactar e descobrimos que Ricardo Santos, que já está um pouco mais velho e tudo, está trabalhando com seus dois filhos numa vinícola, e tem, que produz duas linhas de vinhos. A linha Tercos, que é dos filhos, e a linha Ricardo Santos, que seria uma linha mais séria um pouco. Na verdade, os filhos são enormes, bem treinados, eles é que elaboram com a supervisão do pai. Os vinhos Tercos têm um acolhido mais jovem, mais descolado, e além da Malbec, que inevitavelmente eles fazem, eles buscaram fazer alguma coisa diferente, que já é solicitada em alguns mercados, onde a Alva Malbec já se consolidou, e o consumidor já quer conhecer alguma coisa a mais. Bonarda é a segunda uva tinta mais plantada da Argentina, e eles então elaboraram uma Bonarda de muita boa qualidade, muita atratividade. Bonarda é muito plantada na Argentina, porque produz vinho de cor bastante escura, e grandes rendimentos, 25, 30 toneladas por hectare. Os produtores conscientes hoje estão fazendo aí com 10, 12 toneladas por hectare, vinhos como esse, que são muito bem elaborados, tem uma frutuosidade presente, tem uma boa pega de taninos, mas taninos elegantes, e boa cimenta, além da cor, é bastante profissional. Sensacional. Obrigado, Rodrigo. É o San Giovese, isso? É. Eu achei interessante que ele tem um toque de ervas, que o San Giovese italiano é difícil. Eu acho que ele mistura um pouquinho aquele toque menos frutado, que tem o San Giovese italiano, aquela coisa um pouco frutada, menos frutada, que lembra, assim, alguma coisa mais na cor, ou molho de carne, coisa desse tipo. Ele tem aquilo junto com uma certa frutuosidade, uma acidez não tão marcante quanto os plásticos italianos, e também faz uma combinação bastante interessante. É uma cor didática, né? Gostei demais. Obrigado, hein? Sucesso aí, obrigado pelo convite, hein? Eu que agradeço a presença. Legenda Adriana Zanotto